Fala Chico, tudo bom? Oi Vitor, tudo bom? Primeiro lugar, parabéns pela moto É... A bicha é doida, né? Não tem jeito É, velho Fazer até café se deixar É... Vim só fazer um relato De que eu fui muito besta Final do ano passado Comprei uma Ninja 400 Assim Sou apaixonado pela moto E Acabou que Eu, pra eu comprar uma moto Eu fui Fui no Na cara e na coragem ali Falei, vou ter que apertar as contas um pouco Pra poder Comprar E com isso, na hora de fazer o seguro Eu acabei optando por um seguro mais barato Da Da Suhai E Só que esse seguro Ele só cobre o Furto Roubo E PT E aí eu paguei Coisa de 1500 reais O seguro total da Porto Era um valor absurdo Meu perfil Ele É um pouco Querendo ou não Pela minha idade É... Tempo de carteira Que eu tô fazendo Dois anos de carteira Agora É... Então dá uma subida ali No valor, né E aí, rapaz Tava aqui Em João Pessoa Um sábado qualquer Chovindo Cair com a moto Só de cara E na Gente, cão Tá dando 4 mil reais Que era o preço do seguro Da Porto Seguro Ou um seguro melhor Que fosse da Suhai Ou qualquer outro Não vou me lembrar Dos valores agora É... E aí foi Ralou tampa de motor Ralou Peso de guidom É... De embreagem Ali E no total O... O conserto total Ficou em 7 mil reais Não vou pagar os 7 mil reais Vou... Vou fazer as coisas aos poucos Fui... Fui comprando algumas peças separadas Pra não perder garantia também Que é muito importante E é isso Só alertar Que duas coisas Fazem falta na vida da pessoa, né O seguro Completo Bem pago Que vai te dar Ali todo seguro Segurança e suporte E também Um slider, né Que faz bem Valeu Chicão Boa noite Um beijo Vitor Eu fiquei muito triste Com essa situação sua Né Não é legal ouvir isso não Slider não salva tua moto não Vá por mim O que salva mesmo É o seguro Né E prudência Né Prudência primeiro E o seguro Não tô dizendo que você não foi prudente Né Mas a gente Geralmente esses acidentes de moto Assim é vacilo nosso Cara Todos meus acidentes de moto 100% Não tô dizendo 90 não 100% Foi Algum Foi vacilo meu Todos Ou eu podia ter feito Ou evitado Ou não ter Sabe Ou eu podia ter feito Diferente Ou sido mais prudente Mais Prestado mais atenção Ou ter evitado Então foi por minha causa Todos os meus acidentes de moto Foram por isso Né Falta de atenção Ou imprudência Então Não tô dizendo que fosse o caso Mas geralmente é assim E É prudência E E seguro Cara Pra você ver Eu Eu comprei uma moto E eu Antes de tirar a moto Da concessionária Eu já mandei A nota fiscal Pro Renan Da BNP E aliás Todas as motos Que eu Que eu tenho agora Seja moto De contrato Que são minhas Né Todas as motos Que eu recebo Todas Antes de eu Botar o pneu Na rua Eu já tenho O seguro pronto Então é só falar com o Renan Se for uma moto zero Manda a nota fiscal Pro Renan Da BNP Seguros E ele vai com a nota fiscal Ele já deixa o seguro pronto Você vai tirar a moto Da concessionária E ainda com desconto Então hoje Por mais que a gente pense assim Pô seguro é caro Gente Tem seguro Acessível pra todo mundo Tem seguro Não dá Pelo custo da moto E das peças Porque peça Não tem Incentivo fiscal Por isso que peças São tão caras Quando essas peças Elas chegam em Manaus Elas não tem Incentivo fiscal É zero Então o imposto Vai em todo Na peça Por isso que é tão caro Por isso que as pessoas Cada vez mais Elas tem que entender Que O lance Não é As seguradoras Estão fazendo isso É uma sacanagem Tem criador de conteúdo Que fica criando Essas fábulas Querendo Dizer Ah Não faça o seguro As seguradoras Estão criando Essas coisas Tá bom Então não bota seguro Faz como Na cabecinha Desse infeliz Fica reverberando Esse tipo de coisa Quer dizer Que não tem Amigo do alheio Não tem problema Do custo Das peças Que é um imposto Sem nenhum tipo De incentivo fiscal A culpa é só Das seguradoras Eu não tô dizendo Que seguradoras É santa não Mas veja a loucura Aí você só percebe Que você tá sendo Orientado de forma errada Quando você cai Quando você tem um prejuízo Ou quando batem No seu veículo Ou quando você danifica O veículo de alguém Ou quando machuca Uma pessoa Um terceiro Por isso que é importante Ter seguro Eu esse ano Eu tive Um problema Com o veículo Da minha esposa Minha esposa Que teve problema Porque bateram No veículo dela Na fila do McDonald's Na fila do McDonald's A infeliz Estava lá no celular E bateu E danificou Teve que trocar O conjunto do para-choque Porque ela tava Com um carro maior E o carro da minha esposa É feito de papel É feito pra amassar mesmo E aí danificou Nessa brincadeira aí Se não tivesse seguro Quem é que ia aceitar Essa rebordosa A gente aqui Ia se lascar Então tem que ter seguro Quando se fala em moto Pior ainda Pior ainda Porque a moto Cai no chão Se ferra toda E Kawasaki Dependendo do dano É perda total Porque Kawasaki Ela tem Em regra As peças mais caras Das japonesas Então dependendo Do dano da moto É perda total Imagine Eu ainda digo Vitor Você deu sorte Sete mil reais Tá de boa Tá de boa Quatro mil reais Na realidade Mas acho que você Vai gastar sete no total Você tá de boa Meu irmão Porque dependendo do problema Você tem Trinta mil reais Ah mas a moto Ah mas a moto vale trinta Perda total Imagine você gastar trinta Era vender a moto Para o ferro velho Ainda bem que foram só Quatro Sete mil reais Então por isso gente Economia De palito Dá nisso Com todo respeito Muito obrigado Pelo exemplo Pelo exemplo Que você tá dando Mostrando pras pessoas Que fazer o seguro É a melhor coisa Que tem que se fazer Quando se compra uma moto A moto é muito caro Gente Por isso que eu tenho Um patrocinador aqui Que é a BNP Que dá a possibilidade De vocês terem um seguro Com desconto Atende o Brasil inteiro Tio Chico Eu sou do Iapoc Eu sou do Chuí Atende Todo mundo Todos os brasileiros No território nacional A BNP Irá atender Basta mandar um whatsapp Pro Renan Ou ligar pro Renan E eles vão atender Às vezes demora um pouquinho Mas o Renan Sempre responde E vocês terão desconto Daqui do canal Basta dizer Olha Eu vim pelo Tio Chico Eu quero meu desconto Não tem problema O Renan vai dizer Não Você vai ter seu desconto E o preço É imbatível E você não vai falar Com um robô Você não vai entrar no site Porque tem algumas Empresas Que você entra no site E ele manda Ah você usa esse meu cupom Aqui Não tem cupom Aqui não tem cupom Aqui você vai falar meu nome Você pode dizer Olha Eu vim do canal do Tio Chico Você vai falar com uma pessoa Essa pessoa vai te direcionar Pra outra pessoa Que é pessoa É gente Não é robô Não é site Não é cupom Você vai falar com o Renan O Renan vai passar Você pro time dele E o time vai te atender São pessoas E aí quando você tiver um problema Ou um sinistro Você vai falar com pessoas Você vai mandar mensagem E essas pessoas Que são o time Da BNP Eles vão Lhe atender E te direcionar Dizer Olha Você vai fazer isso 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 Aí sim Você vai entrar em contato Com a seguradora Todos os problemas Para o terceiro Para o terceiro Lá para o outro Para a moça Lá que bateu Dizendo Olha A gente tem contato Com a seguradora A gente pode fazer a ponte Facilitar as coisas Até isso a BNP faz Então gente Não Exitem Façam seguro O próprio Vitor Está dizendo aqui Exato Caí de besteira Distraído Com o bicho preguiça Realmente Eu dei muita sorte Levantei do chão Já pensando Na tristeza Que seria pagar a motoca Vou gastar Até uns 5 mil No máximo Se tudo der certo Vitor Levanta a cabeça É isso aí Eu também já tive Um prejuízo desse Nesse valor mesmo E Paguei A moto ficou zero Eu tive Alguns anos atrás A moto ficou zero Aprendi a lição Seguro na moto E Eu não tinha O seguro da BNP Na época Nem era patrocinado Na época Que eu sofri esse acidente E Cara Vá por mim Vale cada centavo Agora você aprendeu na dor E você que está me assistindo Não aprenda na dor não Faça o seguro Porque você pensa Putz cara 4 mil 5 mil de seguro Mas quando você cair E você tiver um prejuízo De 10 30 20 Perda total E aí você vai ter que ficar Um tempão sem a moto Ou o carro Você vai pensar assim Putz eu podia ter gastado Aqueles 4 5 mil parcelado Em 12 vezes Sem juros Ou 12 vezes Sei lá Não sei qual Com juros Sem juros Sei lá Fala com o Renan Que vocês vão ver E o Renan Da BNP Ele faz seguro Ele faz seguro Para carro Caminhão Moto Avião Barco Seguro de vida Você que é jovem dinâmico Você aí que quer o caminho Mais rápido Para o inferno Acabou de tirar a habilitação Já quer pegar A Rocket 3 da Triumph Quer pegar uma moto Ou pegar uma moto De 40 cavalos Não tem senso De auto preservação Faz o seguro de vida Na BNP Tá bom É isso Vitor Já fala logo com o Renan Bate um papo com ele Para fazer o seguro Dessa moto aí Você vai levantar a moto E vai dar tudo certo Sobrei a moto sem pesquisar Quero me lascar Quero a moto que aparece em meu celular Ajuda tio Chico Estou confuso Inferno, um paraíso Tá nessa visão Espaço tosse Tempo dobra Não quero te escutar Canal de YouTube Me emociona Achei o meu caminho mais rápido Para o inferno Ajuda tio Chico Estou confuso Inferno, um paraíso Tá nessa visão Oh, oh Espaço tosse Tempo dobra Não quero te escutar Canal de YouTube Me emociona Achei o meu caminho mais rápido Para o inferno Ajuda tio Chico Estou confuso Inferno, um paraíso Tá nessa visão Caminhos distantes Entre mundos Não gostam da resposta Na escuridão Na emoção do celular Ajuda tio Chico Ajuda tio Chico Estou confuso Inferno, um paraíso Tá nessa visão Impressiona Pação 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 Estou Toda essa visão Espaço torce Tempo dobra Não quero te escutar Canal de YouTube Me emociona Achei o meu caminho mais rápido Achei o meu caminho mais rápido Para o inferno Ajuda tio Chico Estou confuso Inferno, um paraíso Dá-me essa visão Caminhos distantes Entre mundos Não gosto da resposta Na escuridão Na emoção do celular Ajuda tio Chico Estou confuso Inferno, um paraíso Na escuridão Na emoção do celular Ajuda tio Chico 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 JE